A segurança continua em discussão em Rio Verde. Com o apoio dos sindicatos, os produtores se reuniram com representantes das polícias para buscar soluções. Aconteceu ontem no Sindicato Rural de Rio Verde uma reunião para discutir sobre a segurança rural e estratégias para diminuir os roubos e furtos nas propriedades. O objetivo dessa reunião hoje é trazer mais soluções para o âmbito do campo devido à insegurança que a gente está tendo nas propriedades rurais. Além de tudo, os colaboradores da gente estão muito apreensivos, chegada a hora de circulação de muitos químicos na região. Então, assim, é uma movimentação muito grande que acontece no campo, então isso traz preocupação para nós. E afirmar sempre que é importante a parceria entre sindicato rural, polícias e produtores também. Com certeza, está aqui o comando da Polícia Civil, da PM, os delegados, promotor, juiz vão estar participando. Então, sim, é uma preocupação muito grande da gente essa insegurança que está tendo no campo. Que a zona rural é muito grande, todo mundo sabe. E o número de viaturas para atender a demanda não é suficiente. Por isso, os produtores rurais buscam parceria com as polícias para aumentar a segurança na zona rural. Parceria que, de acordo com a Polícia Civil, é efetiva e que será intensificada. Bem, a Polícia Civil trabalha com área de inteligência. A Polícia Civil faz levantamentos de suspeitos. Nós fazemos levantamento de placas de suspeitos que estão trafegando em zona rural. Trabalha com quadrilhas, investigação de quadrilhas. Para que tudo isso possa resultar uma maior segurança para o campo e uma diminuição dos índices de criminalidade. Hoje, nós estamos dando início à Operação Sil da Terra, que é uma operação em conjunta com Polícia Civil, Polícia Militar, Sindicato Rural, Prefeitura Municipal. E nós vamos começar a alertar os produtores rurais a que tipo de atitudes eles podem ter para munir a polícia de informações. E também para eles terem uma segurança, eles conseguirem fazer uma segurança melhor de suas propriedades rurais. Para que todos juntos nós possamos combater o crime de uma maneira mais eficiente. O produtor rural José Roberto Brucelli diz que a criminalidade no campo existe, mas que a discussão é válida e que é necessário estreitar os laços entre a polícia e os produtores rurais. Nós estamos desamparados realmente na zona rural. Hoje nós temos sério roubo com gado, nós temos roubos de máquinas agrícolas, temos roubos de defensivos agrícolas e até o próprio milho que a gente colhe, que a gente armazena nas lavouras, esse tipo de silo bolsa, as pessoas estão roubando. A gente deve, além de combater o roubo em si, devemos combater a receptação. E especialmente nesta época que começa o uso dos insumos lá no campo, a orientação é sempre a mesma. Produtores, não façam depósitos, não façam armazenamentos nas propriedades. A segurança sua dos seus colaboradores é importante. Nós sabemos que os furtos, os roubos ocorrem com mais intensidade nessa época. Então, todo cuidado, procure a polícia do seu município, procure o sindicato do seu município e busque orientações. São detalhes muito simples, que não envolvem investimento financiar, mas envolvem algumas ações para você tomar com o seu vizinho e que vai contribuir para a sua segurança.